E a gente vê que é uma igreja, mas também o que é uma igreja. A gente gosta de uma igreja, porque a gente gosta de um show, mas nós não estamos novos. A gente gosta de uma igreja, mas nós temos uma igreja boa, mesmo como normal que a gente gosta de um show. A gente gosta de uma igreja e a gente gosta de uma igreja. Então, é algo interessante. Sim, você é um grande grande igreja. A nossa parte também, você é um fanático de... de auto com o Brommer em geral, não se tem parte de auto, mas os entornos concordam de coisa que é uma boa causa, então não está conhecendo o que pensa, ai não, tem outras coisas aqui, que é um show que pode contribuir no futuro, basta para muito, que é bem, se você gosta, se você quer suportar esse show, comprar um cartão e regalar um bom dia, que aqui está, porque é algo bom na nossa cidade, então é uma parte de fãn nata com a auto Japones, que tem que falar contra auto americano para isso, então os anto é muito bom, por favor, venha aqui, vindo, vindo, vindo pra você, não está agora, quando a auto não está bom, eu vou te falar comigo para mim, porque é um tempo que as pessoas estão ao longo da да, quando a gente está fazendo um tempo, Eu sou a pessoa que pegamos o trás, então eu não vim, mas tem mais que simplesmente carreira, também é parte de carreira de carro, de carro e de carro de broma, mas tem stunts de crossar, quad, de frente, e eu acabo com essa maneira, que é muito forte, também tem fibra, também tem street, e eu, por chance, também tem uma surpresa de um Damita, que tem o top 3 na corção dele em direto, também do Porteiro, e também, para nos animais, para nos desfrutarem de coisas, animações músicas, DJ Black, DJ R.C. Krebs, DJ Bradley, J.F.D. Sumon, M.C. Melhorita 2, M.C. Monte, John Anthony, todas as coisas, e nós temos que fazer o béisbol, o creme de la creme, o creme de la creme de strip, o creme de la creme de pista, e nós temos que fazer o dia como uma. Isso é uma boa causa. Sim, isso é uma boa causa. Nós temos que mencionar o nome da sua nota, um secreto, para quem está or você pode aprender e deixar a suaanimidade para a nossa oportunidade e se você não sabe se ele vai entrar em direto com isso. Então, não tem nada mais difícil que o brilhante é a que você pense, realmente pode fazer o nome da costa, a gente, a gente, a gente... Mas por isso, nós temos que fazer? E a gente também pode fazer uma oportunidade. E a gente também pode fazer uma parte de nós mas, depois, a gente não tem que fazer isso, a gente com os garros contra os garros na estrada, e o tênto, a gente, e tê-a. Não tem nada mais a gente que tem a usar como um documento, mas a gente tem que fazer. Não, não é? Não. Seu cachorro de... Não tenha nem curaça. Nós vamos ver como eu sei que disse o nosso peco. Pegue a saia!